O Brasil registrou o número recorde de 13 milhões e meio de desempregados. A violência no Brasil se tornou uma epidemia, com recordes anuais de mortes por homicídio. É a única solução, que Deus que me perdoe, mas eles não pensam no povão. Desse jeito fica difícil, desse jeito fica difícil. É por isso que cada vez mais aumenta o número de bandidos. E se continuar assim, a tendência é piorar. Volta logo Jesus Cristo, pois desse jeito não dá. Ô, se liga Brasil, quando vamos acordar? E pelos nossos direitos, vamos pra rua lutar. Mas o grande problema, é que muitos falam do sofá. Enquanto a minoria, nas ruas botam as caras. Vou mandar logo um salve, para os caminhoneiros. Que pelo preço da gasolina, lutaram o TEP inteiro. Deram a cara a tapa, quem bateu foram os brasileiros. Que correram pra abastecer, pagando a pessoa do preço. Assim não adianta, nunca haverá mudança. Já cansei de ouvir, muita fé nas crianças. Temos que parar tudo, aí sim eu tenho esperança. Vamos se reunir, quero ver não ter mudanças. Mas eu tenho muita fé, esse dia vai chegar. Mais de cem milhões de pessoas, na TV vai passar. Tá tudo parado, o Brasil parou. Aí eles vão perceber que o gigante acordou. Foi tarde demais, foi tarde demais. Fora Michel Temer, seu safado do caralho. Foi tarde demais, foi tarde demais. Fora Michel Temer, seu safado do caralho. DJ Ruifo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Para o Brasil que eu quero pra vocês. Explode o congresso.